Com mais de 50 anos de carreira artística, como ator, cantor e apresentador, Mikawa Kenichi Confirmou sua versatilidade desde o primeiro encontro com a imprensa nipo-brasileira Ele disse nessa entrevista agora, feita há pouco, Mikossan Que o tema dele é a firmeza e a fortaleza, ser firme e forte É com esse espírito que ele veio para o Brasil Você tem que estar aqui no Brasil, não é? Qual a sua opinião? É verdade, eu acho que a gente vai fazer a concert com mais tempo, mas Eu acho que a gente vai fazer a concert com a imprensa nipo-brasileira E o Brasil estava sempre pedindo para ele, né? Sim, o Brasil estava sempre pedindo para ele, né? E o ano passado foi em Los Andes, foi um concerto em Los Andes. E o ano passado foi um concerto em Los Andes. Finalmente veio para o Brasil, está muito contente. O Mikhail Akenits, ele tem aspectos interessantes, né? Ele se traveste com trajes femininos, né? Aliás, é uma das suas marcas que mais... que tornam mais interessantes as suas apresentações, né? Mas ao mesmo tempo tem esse vozeirão aí, né? Você é uma espécie de jovem e é muito maravilhoso, mas a voz é maravilhosa, né? É uma espécie de desequilíbrio. Ele está falando. E se ele tem alguma dieta para conservar essa voz? Essa postura? Essa é uma espécie de desequilíbrio, né? É uma espécie de desequilíbrio, né? É uma espécie de desequilíbrio, né? É uma espécie de desequilíbrio, aquele pensamento firme, firmeza e treinado. Aí sai essa voz. As apresentações no palco de Mikawa Kenichi remetem a antigas formas de representações artísticas da cultura japonesa, como o Kabuki e o Teatro Takarazuka. Os trajes extravagantes e a dubiedade de gêneros foram a marca que o artista soube construir ao longo de sua carreira. Aplausos Foi um show maravilhoso, né, Mikawa-san? Todo mundo gostou, aplaudiu muito. Essa é a sensação que ele tem. Muito tempo a carreira dele, né? Só que aqui no Brasil, ele assim, todo mundo assim, aplausos, sem parar. Ficou muito emocionado. É, nós dissemos que o Mikawa Kenichi é muito querido aqui no Brasil, né? Mikawa-san, muito conhecido, com seus grandes sucessos desde o início da carreira. Eu queria perguntar se ele esperava mesmo essa reação no público, né? Esperava essa expectativa tão boa aqui no Brasil? Mikawa Kenichi-san, é realmente que todos são ídolos. É muito longe de 1000km, 3000km. É muito longe de Amazon. 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 assim, né? É muito longe de Amazon. 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 No seu show em São Paulo, Mikawa Kenichi cantou os hits de sua carreira, fazendo o que dele se esperava. Empatia total com os fãs e um desempenho invejável de mestre no palco. Queria perguntar, todo mundo é curioso para saber se ele é casado. Vocês estão muito interessados, vocês estão se casando? Então, o que é que vocês estão me dando para dizer? Eu tenho feito uma vida muito fechada, porque as mães, eu me deixo de ter um filho. Então, eu já estou me dando certo, então eu estava me dando um filho que estava me dando para mim. Então, eu deixo de ser sincerado. Então, eu tenho certeza. Eu acho que ela tinha muito obrigado. Ele estava querendo filho também, mas como tinha que cuidar duas mães, acho que não Mikau Kenichi é um grande comunicador, apresentador maravilhoso. O público que lotou o auditório do Bumpiô nas duas sessões, gostou do que viu e não poupou elogio. Eu queria perguntar para o Cura-san, o que ele achou, amigo-san, do show aqui, eu achei muito excelente, né, do show do Mikau Kenichi aqui, que acabou de ser feito. Hoje foi bom, gostei, gostei. Então, eu gostei muito de ouvir o convite. Ficou assim, muito contente, então ficou emocionado também. Eu queria perguntar para o Nakai-san, né, como é que surgiu a ideia para o Mikau, o convite, né, para... Então, o que você escolheu? Quando você escolheu? Bom, primeiro, o que você escolheu, tem uma alegria, uma alegria, uma alegria, uma alegria, uma alegria... Então, o que você escolheu? Nikkei, por isso que escolheu, né? Não esperava-se um público tão receptivo aqui no Brasil? Já era esperado, com certeza, porque o Mikael Nikkei é uma pessoa muito querida, principalmente para os brasileiros, e a gente já esperava essa receptividade e realmente, de fato, foi acontecer e todo mundo realmente que gostou estava de pau. No encerramento do show do Mikael Nikkei, vamos ver as reações do público. É, seu nome é? Kiko Chetsuko 10. Que famosa! Que achou do show, hein? Muito bom! Nossa, eu não tenho palavras para expressar. Muito! Ótimo mesmo! Adorei! Ele fala bastante, né? E fala, assim, deixa a gente tão alegre que a gente fica dentro dos sonhos. Gostaram do show? Muito! Muito, muito legal! Ele é bonito, é bom, né? Bonito! Gostou da roupa dele? Nossa! Gostou do show, Tatsu? Bastante! É? O que mais gostou? Ah, é... Nas músicas que ele canta com bastante sentimento, né? Como é que é? O Tatsu gostou? Gostei, foi muito bom! Muito bom, né? Muito bom! E aí, gostou do show? Nossa, maravilhoso, né? Realmente... É seu mestre, né? Ah, eu falo, é a pessoa que me espelha, né? Pessoa que me inspira, né? Agora vai dar para desempenhar melhor agora. Ah, com certeza, né? Porque ele também tem história de vida bonita, né? Então, eu falo, é uma pessoa que sempre me traz inspiração, né? Sempre me ajudou a superar muito. Nota para ele! Ah, mil! Obrigado! Obrigado!